E o P. Camargo e a Dilson M. de Souza, a música Rosa Branca, com um grupo de acordeões. Anderson Araújo da Paixão, Gisele Cristine Carvalho dos Anjos, o Joseneida Silva Ribeiro, Josneide Almeida, Leonides Esperum, a Lídia Bartala Maquieves, Paolo Piaschi Elias Portela e o professor Algacir Elias Portela. A Lídia Bartala Maquieves A Lídia Bartala Maquieves, Paolo Piaschi Elias Portela. A Lídia Bartala Maquieves, Paolo Piaschi Elias Portela. Amém. Amém. Amém.